Você competiu já também, né? Ganhou já em dois anos? É, ganhei o... Dois, é. É, participei de muito campeonato. Eu nem sei mais. Teve uma época que eu fiquei assim, de um pra outro, sabe? Tem mais de um no ano? É porque são categorias diferentes, né? Não, é que tem assim... Tem campeonato mineiro, tem campeonato em São Paulo, tem vários. Tem campeonato com focos diferentes. Então tem campeonato que é muito pro esportivo mesmo e tem regras muito duras, assim, sabe? Tudo, a pessoa tem que prestar atenção ali, senão perde ponto. Eu nunca fui muito pra esse lado porque eu gosto do mais artístico. Aí tem campeonato que é focado mais nisso, no artístico. Aí você tem que contar uma história com a sua apresentação, você cria um personagem. E eu gosto porque eu fazia teatro por um bom tempo. Ah, legal! Então eu amo criar uma personagem. Às vezes não tô nem... Não vai tá tão claro pra pessoa, mas tava na minha cabeça, sabe? Ai, eu sou essa pessoa que eu tô me vingando do boy, na dança eu tô com isso na cabeça, sabe? Aí eu fui mais pra esse lado do artístico e tem bastante campeonato. Quais são as modalidades que existem no polidance? Tem... Elas dão uma misturada, né? Tem muita coisa. Tem mais pro sensual, classique, assim, que veio, que é mais próximo das strippers, que super desenvolveram, trouxeram o poli. Foi daí que começou, né? Por que que se tem esse preconceito com as strippers, então? Se foram elas que começaram com o rolê todo. Nem fala. Tem gente que fala que não veio, que veio de um rolê mais do esporte. Mas eu acredito que veio mesmo as strippers. O jeito que a gente tem o polidance hoje foi super desenvolvido por elas. Eu acho isso inegável e acho muito feio a gente pegar e falar não, não veio, esconde. Não tem porquê, né? Elas fazem um trabalho incrível. Eu fico babando na... Elas desenvolveram muita coisa. O sensual, o mesmo acrobático também. Elas fazem umas paradas, assim, sinistras e se jogam de lá de cima. E eu fico... Meu Deus! Coragem, né? Eu amo. Eu já vi homem também. Tem, tem bastante. Tem vídeo de uns homens, assim, que fazem... Caralho, mano. Tem, tem. Um pouco que se joga na rua aí. E é legal porque tem um homem fazendo o esportivo, assim. Mas tem muito homem de salto, arrasando. E eles sofrem um preconceito, infelizmente, né? Mas é incrível. Eu amo. Eu amo todas as modalidades. De verdade. Você suspeita pra falar, então. Eu sou muito apaixonada pelo polidense. Ah, vá, né? É a antiga. A menina vive isso. E deve ter sido difícil, então, pra você no período da pandemia, né? Que teve que parar, assim. Você, obviamente, se adaptou. Começou a dar aula. Online e tal. Mas é diferente, né? Tá ali em contato direto com aluna. Eu senti muita falta do ambiente, sabe? Ambiente de estúdio. De todo mundo passando com as bundas de fora. É um negócio que a gente gosta, sabe? Todo mundo livre, assim. E esse incentivo das outras meninas. Uma apoiando a outra. É super legal a aula online. Eu gosto muito também. Principalmente pra flexibilidade super rola. Pro polio super rola também. Mas dá uma saudade do ambiente ali. Que é muito gostoso. Muito acolhedor. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL